Na segunda sessão ordinária realizada em Blumenau, dentro do programa Alesc Itinerante, os parlamentares ocuparam a tribuna para tratar de diversos temas de interesse da sociedade catarinense. O plenário foi montado no espaço de eventos Dom Concept Hall. O primeiro a se pronunciar foi o deputado Ivan Nats. Quero parabenizar V. Exª pela iniciativa, pela oportunidade que nós temos de apresentar as nossas demandas aqui de Blumenau, do Vale Europeu para a Assembleia Legislativa. A oportunidade de mostrar a nossa cidade, os investimentos que o Governo do Estado tem feito aqui na nossa região, que ultrapassam os 125 milhões de reais, obras que estão transformando Blumenau e toda a nossa região. As emendas parlamentares que chegam aqui nos municípios do Vale Europeu, de Gaspar até Rio do Sul, que se transformam em melhorias, se transformam em asfalto, se transformam em qualidade da educação, e segurança pública. Então, o exercício da política fazendo o bem, fazendo o bem para o nosso agente. E aos poucos, nós vamos compreendendo ainda mais o quanto é importante nós termos os nossos agentes políticos. O deputado Marquito fez a entrega oficial ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, da minuta de uma proposta de reformulação do programa Alesc Sustentável. Eu quero destacar que este programa, ele garante, dentro da Assembleia Legislativa, uma ação ligada à neutralização de carbono das ações e das movimentações dos parlamentares da Assembleia Legislativa, garante ações ligadas aos editais e licitações que prevejam a sustentabilidade e agenda A3P, a revitalização e ampliação do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, chamado Alesc Menos Lixo, o Pedalesc, que é um incentivo ao uso das bicicletas dentro e para os deslocamentos à Assembleia Legislativa, o uso de energias limpas, como a Alesc já utiliza em alguns setores, o manejo dos recursos hídricos, também feiras orgânicas e agroecológicas, a revitalização de hortas e jardins na Assembleia Legislativa e na revitalização do espaço superior da Assembleia Legislativa. Quero destacar que nós também fizemos agora um sistema de cálculo de neutralização do carbono para as sessões itinerantes que nós estamos realizando. Portanto, nós temos já o cálculo, deputada Paulinha, que nós hoje emitimos para o deslocamento dos deputados e suas equipes até aqui e nós faremos o plantio de mudas nativas para a neutralização desse carbono na próxima edição. Já o deputado Fernando Krelin fez um alerta para a necessidade de revisão do chamado cálculo decamilenar. O que é esse cálculo decamilenar? Decamilenar são situações que ocorrem, principalmente fenômenos climáticos, que ocorrem a cada 10 mil anos. E todos os cálculos de pontes, diques, barragens de contenção, barragens de minérios e tantos pontes, obras públicas de grande infraestrutura, elas são e foram calculadas em cima desse cálculo decamilenar. Só que com os fatores climáticos e mudanças climáticas nos últimos tempos, essa revisão não existiu. Então, o cálculo que foi feito lá atrás, dessas infraestruturas enormes do poder público, hoje, alguns engenheiros já dizem que estão ultrapassadas. E se vocês fizeram um levantamento do que eram os fenômenos climáticos alguns anos atrás e o que são hoje, a região de Blumenau é um grande exemplo e algumas barragens estouraram, principalmente aqui no sul do país, algumas verteram em situações que nunca tinham ocorrido, porque esses cálculos já estão ultrapassados. Então, eu quero só deixar como um alerta aqui ao poder público que nessas grandes obras de infraestrutura, que virão pela frente, mas aquelas que já existem, principalmente aqui nessa região, seja refeito esse cálculo e uma revisão em todas essas estruturas. O deputado Antídio Lunelli se pronunciou sobre a suspensão da desoneração da folha de pagamento. Milhares de empresas estão apreensivas com a folha de pagamento do próximo mês, que precisa ser gerada agora até o dia 20. A insegurança, mais uma vez, ronda 17 setores da economia que tiveram a desoneração da folha de pagamento suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, as empresas que há 10 anos pagam de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, terão que pagar 20% de contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários. Precisamos reverter essa decisão. O Brasil precisa de empresas fortes, investimento, contratando e inovando. Segundo o Desenora Brasil, os 17 setores beneficiados com a medida empregam 9 milhões e 300 mil pessoas. E o salário médio dos trabalhadores nesses setores é 13% maior dos setores que não são desonerados. O deputado Napoleão Bernardes destacou alguns exemplos da força do empreendedorismo de Blumenau. Blumenau é um dos berços do cooperativismo, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Temos índices europeus de adesão ao cooperativismo. E um dos nossos grandes exemplos completa 80 anos. Oito décadas de promoção do cooperativismo. Eu tomei a liberdade, já que a Assembleia Legislativa aprovou, em nome de todos os deputados estaduais, um reconhecimento à nossa rede Cooper. A Cooper que é nossa, que é daqui, com seus 80 anos de história, e está aqui representada pelo meu querido Ercílio, presidente do Conselho, Ercílio Chimite, pelo presidente executivo Osnildo Maçaneiro. Em seus nomes a todos os cooperados. Mas um grande valor de Blumenau é a inovação e o empreendedorismo. E está aqui uma dupla de irmãos, que nos orgulham e nos inspiram. O Juliano e o Bruno, que são da família Mendes. Eles são craques. É de uma família de empreendedores. E que tem a inovação e o empreendedorismo no DNA. Eu tenho a certeza absoluta que todo mundo aqui conhece com afetividade, com afetividade, a marca Eisenman. E a marca Eisenman foi o divisor de águas no mercado das cervejas artesanais. E quando todos imaginaram que então essa missão desses jovens estavam cumpridas, o que eles fizeram? Se uniram num propósito. Vamos, como fizemos da cerveja, uma marca reconhecida mundialmente de extrema qualidade, vamos fazer com queijo. E hoje nós podemos bater no peito e dizer que nós temos os melhores queijos do mundo a partir aqui do Vale do Itajaí, de Blumenau, de Pomerode, a partir do Laticínios Pomerode. O deputado Neody Sareta, presidente da Comissão de Saúde, falou sobre a Associação Renal Vida, de Blumenau. Em Santa Catarina, especialmente aqui em Blumenau, os transplantes de rin têm sido uma fonte de esperança e renovação para milhares de vidas. É impossível falar sobre esse tema sem mencionar o trabalho realizado pela Renal Vida. Essa instituição, com sua abrangência de mais de 75 municípios, é uma verdadeira luz para aqueles que necessitam de tratamento renal. O que torna mais notável o trabalho da Renal Vida é o fato de que 95% dos atendimentos realizados são pelo Sistema Único de Saúde. A cada mês, na Renal Vida, são realizadas cerca de 10.800 sessões de diálise. A diálise que envolve a hemodiálise, cerca de 94% e 6% da diálise peritonal. É processo vital para pacientes. E, além disso, está chegando já a 2.300 transplantes renais já realizados. O deputado Camilo Martins, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pediu apoio dos demais parlamentares para a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que tem como objetivo incrementar os recursos destinados à defesa civil. Fiz esse projeto de emenda à nossa Constituição porque tive a experiência de ser oito anos prefeito da cidade de Palhoça. E quando tínhamos alguma tragédia, algum desastre, alguma enchente vendaval, o que fosse, de eventos climáticos, nós sempre tínhamos um problema a seguir. Problema na cidade sem recurso. E quando procurávamos a defesa civil do Estado de Santa Catarina, só mandavam nós preencher um sistema que logo vai sair o recurso, passava um ano, dois anos, cinco anos, e o recurso nunca chegava, e nós havíamos aquele problema na cidade e não conseguíamos resolver. A ideia desse projeto é que tenhamos, a título de duodécimo, um valor de 0,5% do orçamento do Estado de Santa Catarina, que representa mais de 200 milhões de reais todo ano. Mas que esse recurso fique no fundo da defesa civil, fundo esse que já existe e foi aprimorado esse ano pelo deputado Napoleão através de uma lei aprovada por nós parlamentares, mas que esse dinheiro fique lá. Se não tivermos naquele ano nenhum desastre, o dinheiro fique acumulando. A deputada Paulinha destacou, entre outros temas, a mobilização do comitê visando a segurança nas escolas, que é encabeçado pelo parlamento catarinense com a adesão de quase 30 órgãos públicos e entidades civis. Nós recebemos um chamado agora. Este comitê temporário passa a se chamar Integra, numa lei aprovada pelos 40 parlamentares. E junto com o presidente Mauro de Nadal e com cada um de vossas excelências, nós vamos sim entregar à Santa Catarina o melhor dos produtos em termos de políticas públicas, de segurança e proteção escolar. Mas é relevante que a sociedade saiba que esse compromisso transcende aos órgãos públicos e às cadeiras do parlamento catarinense. Eu quero, senhor presidente, então, deixar a minha homenagem a esses homens e mulheres, heróis e heroínas invisíveis que têm feito esse trabalho há mais de ano ao nosso lado. E quero também, senhor presidente, deixar a minha mensagem final destacando que nós teremos um trabalho do qual nenhum deputado estadual será ausente. O deputado Oscar Gutz agradeceu as obras que estão contribuindo para o desenvolvimento do Vale do Itajaí. Quero me levar minhas falas ao superintendente DENIT, que é muito colega meu, o Alisson, que é o superintendente, que a gente vem trabalhando há anos, há anos, quando eu fui prefeito em Poço Redondo, e com o Cristiano, o coordenador, pelo belo trabalho que o DENIT está fazendo na nossa 470, deputado. Porque era uma tragédia e hoje está começando a ficar melhor. A gente sabe que é tempo a tempo, mas está ficando muito boa e a gente fica muito feliz. E também ao nosso governador Jorginho Melo, que vem fazendo um belo trabalho nas SCs, que vem trabalhando junto com os deputados e com a sua equipe de secretários, fazendo um belo trabalho nas SCs de Santa Catarina. A gente sabe que tem muito para fazer ainda, mas muito já está fazendo. E agora, para a nossa região do Alto Vale, vale, deputado da Apulhão, vai começar a desastorear os rios, lá em Rua do Sul, que isso vai ajudar aqui em Blumenau, navegantes, toda a região. Então, sábado, o nosso governador Jorginho Melo vai estar em Rua do Sul, para dar ordem de serviço, para começar a desastorear os rios. O deputado Stener Sorato destacou o apoio dos catarinenses às vítimas da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. É uma tragédia sem precedentes, mas é preciso aqui a gente exaltar muitas empresas, muitas entidades que estão fazendo a diferença. Eu queria ressaltar algumas empresas e entidades da minha região, como a Bali Energy Drink, a Arlete Transportes, a Universidade, a Unisul, a Produpan, o Jeep Clube Tubarão e o Clube de Jet Ski também de Tubarão. Todos eles fazendo o transporte de cargas ou lá mesmo, dentro das cidades alagadas, fazendo o salvamento das pessoas. E nessa mesma atuada, o grande trabalho que o governo do Estado de Santa Catarina está fazendo, mostrando qual é o perfil do povo catarinense, capitaneados e liderados pelo governador Jorginho Melo, desde o primeiro momento, todas as forças que compõem o Estado de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, que está lá também atuando e ajudando. Tanto as prefeituras que encaminharam profissionais de saúde para ajudar, universidades também que encaminharam seus alunos, seus professores para ajudar. Esse é o perfil de Santa Catarina e eu quero ressaltar aqui e parabenizar a todos que fizeram esse grande serviço. Por último, o deputado André de Oliveira defendeu ações contra o aborto. Nós estamos apresentando, minha equipe já está trabalhando nisso, a gente vai apresentar ainda essa semana, deputado, presidente Mauro de Nadal, um projeto de resolução e também uma moção para que a gente possa indicar ao Congresso Nacional, através dessa moção, na verdade, prestar apoio ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, à Câmara Federal, e aí peço o apoio aos nobres parlamentares para que nós consigamos, de repente, fazer isso, tramitar nessa Casa, para que o Congresso Nacional se posicione em defesa das suas atribuições e no intuito de frear o ativismo judicial crescente por parte do Poder Judiciário brasileiro. E aí, nesse sentido, também, a ideia de nós apresentarmos esse projeto de resolução é indicando uma PEC ao governo federal para que inclua no texto constitucional a defesa da vida desde a concepção, para que nós tenhamos garantido o direito do nascituro de poder viver e de poder depois usufruir dos outros direitos fundamentais da nossa Carta Magna, que é a Constituição da República Federativa do Brasil.